De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Cogumelos, a produção de cogumelos gera em torno de 3 mil empregos no Brasil. Em 1996, cada brasileiro consumia em média 30 gramas de cogumelo ao ano. Mais de duas décadas depois, o consumo aumentou cinco vezes. E uma curiosidade é que São Paulo é o maior produtor nacional de cogumelos e conta com cerca de 500 produtores em 93 cidades, que produzem cerca de 12 mil toneladas ao ano. Bastante, hein? O nosso convidado é músico e também produtor musical. Com a pandemia, sem poder trabalhar, ele resolveu empreender e começou a produzir cogumelos. Mas tem um detalhe, ele só trabalha com exóticos e especiais. Eu recebo aqui, agora na nossa casa, o fungicultor Tayan Cavalca Diniz. Seja muito bem-vindo, Tayan! Obrigado! Bem-vindo, obrigado! Eu vou te dizer que eu já fui bem da curiosa. Na hora que eu cheguei, falei, quero ver. E já fui direto naquele ali, que parece uma flor. O rosa? É! Kirataki salmão esse. Kirataki salmão? Isso. Achei incrível, Tayan! Ele é um cogumelo exótico, né? É um cogumelo pra clima quente, né? A gente trabalha com ele também. Eu vou ali perto com você, vamos? Claro! Com isso que eu tô falando. E ele nasce aqui dentro? Isso, isso aqui é um substrato de serragem. A gente usa bastante a matéria de resíduos agrícolas, né? Então eu trabalho com substrato de serragem e farelos. Seja erquirelas, farelo de trigo, variadas farelas. Depende do que tá acontecendo na região, né? Aham. E aí você coloca aqui? Isso, eu faço toda a parte de mistura, parte de esterilização dos blocos. Também a gente faz a parte de seleção genéticas e parte de inoculação, que é jogar as sementes, vamos dizer assim, as sementes aqui dentro. Aham. Essa semente, ela vai tomar conta desse bloco. Então esse bloco, inicialmente, ele é cor de madeira. Aham. Depois ele fica todo tomado pelo micélio, né? Que a gente chama que seria o fungo. Entra pra uma incubadora, fica quentinho, escuro. Depois, quando ele tá todo micelado, né? Todo tomado de branco, a gente induz ele na frutificação, dando oxigenação, mudando os parâmetros de cultivo e aonde ele sai os brotos, né? Que incrível. E aí ele sai assim mesmo? Isso. Por aqui mesmo? Isso. Você rasga o saco e ele diz onde ele vai nascer. Ele vai achar ar, né? Vai achar umidade e ele vai sair pra frutificar, né? Na parte de frutificação. Que incrível que é isso. Como é que você começou a produzir cogumelos? Não era o que você fazia antes. Não era o que eu fazia. Como é que foi esse interesse? Eu sou músico e produtor musical, né? Assim, há muito tempo trabalho na área com educação, dando os cursos em estúdios. E com a chegada da pandemia, me vi meio sem saída. Já trabalhava com terra, né? Eu tenho uma esposa que é ceramista. A gente sempre trabalhou muito com terra, com plantas e tudo. E a gente foi trocando muita ideia, fomos conversando. Eu sou vegetariano, convivo num ciclo de muitos vegetarianos e veganos. E a gente se deparou numa situação assim, bom, a única coisa que tá atravessando a pandemia é a água e a comida, né? Então, vamos pensar em alguma coisa. Exatamente. E daí fui, eu sou um cara que adoro criar, adoro pegar coisas e reciclar, né? Ressignificar coisas. E foi isso. A coisa foi estreitando e foi chegando num ponto que eu entendi que o cogumelo era possível juntar tudo isso. A criação, a terra, a gambiarra que a gente fala, né? O poder de estar gambiarrando tudo e produzindo e fazendo as produções. E acabei entrando num ciclo de conhecimento, assim, muito amplo, que me proporcionou a ter essa paixão hoje em dia pelo cultivo do cogumelo, né? Porque inicialmente era só pela questão rentável, né? Queria rentabilidade. E por gostar da terra, mas voltava muito, focava muito na rentabilidade. Quando eu fui ver, eu tava muito envolvido, muito apaixonado. É onde comecei os estudos de todas as etapas de produção, né? Então, hoje a gente produz desde a semente, troca de seleção genética, né? De linhagem genética e põe tudo pra frutificar. E vou te falar, eu amo cogumelo. Gosto muito. Mas eu nunca tinha visto esses aqui. Eu vejo só os mais simples, né? O Paris. O Paris, tá lá. O Chitake. Mas me conte um pouquinho de cada um desses que a gente tá vendo. Olha, aqui a gente tem algumas espécies que a gente trabalha nas temporadas de primavera e verão, né? A gente tem espécies que trabalham no inverno e espécies que a gente trabalha na primavera e verão. Igual e boa flor. Igual flor, é. Porque hoje eu tenho uma estufa de cultivo que ela é híbrida, então eu não tenho 100% de controle nela. Então eu uso muito tempo, né? As estações do ano pra poder estar trabalhando as espécies. Que incrível! Então, qual espécie é essa? Essa é o Robitac marrom, né? O nome popular de Robitac marrom. Ele pode ser chamado também de pulmonares ou Cajusajus, né? Que é o mesmo aqui também. Aqui eu tenho o Premium, né? Uma espécie parecida com o cinza, porém com algumas colorações diferentes, alguns fenótipos diferentes. Gente, que incrível! Eu tenho aqui, que é maravilhoso, né? Ele é lindo! O Hiratake salmão, né? O Dijamu, que a gente também pode ser chamado. Shiitake, Paris, Juba de leão, um cogumelo medicinal, bem exótico. Ele parece uma couve-flor. Ele parece uma couve-flor, é um sabor magnífico. É usado bastante também na extração do óleo dele, né? Pra parte de tratamento neurológico, neuroprotetores. É bem interessante. Inclusive, eu utilizo ele em extrato também. Ah, você também usa extrato? Eu não faço o extrato, mas utilizo ele, o extrato dele, porque ele é um cogumelo bem medicinal, assim, bem interessante. Que interessante! E aqui a gente tem o cinza. Um chimé de cinza, que é um cogumelo que ele atravessa já as duas estações, né? A gente consegue trabalhar ele no inverno e também no verão. Porém, ele modifica a coloração. Quanto mais quente, mais claro. Quanto mais frio, mais escuro ele é, né? Que daí o pessoal tem o chimé de preto, o chimé de cinza e o chimé de branco. Que incrível! E eu vou te falar que esse aqui, é que as pessoas estão vendo ele de frente, estão vendo o grandão, né? Mas ele é bem grandão, né? Ele é bem grandão. Eu tô virando ele aqui porque eu tô bem curiosa. Eu achei ele incrível. Essa foi uma grande busca minha na fungicultura, né? Trabalhar com os cogumelos e poder trabalhar realmente o porte deles e poder escolher como o mercado, os consumidores consomem, né? E trabalhar o tamanho dele, a abertura de chapéu, que a gente chama que é... Ah, isso é o chapéu. Isso, o chapéu dele. Hum, que incrível. Então a gente gosta de trabalhar eles bem grandão, assim, bem no ponto hiratá, que a gente chama. Gente, ele é bonito pra enfeitar. Não é? Eu olho, isso aqui fica bonito na mesa pra você enfeitar a mesa, porque isso tá muito legal. São lindos. E as propriedades dos cogumelos nutricionais são incríveis também, né? Sim, sim. Ele é... São cogumelos... Os cogumelos, no geral, né? Tem bastante fibra, né? Tem as vitaminas C, vitamina A. Não é um substituto de proteína, porém ele contém bastante proteína, né? Porque às vezes acontece esse equívoco, né? Que substitui a carne, mas vou comer cogumelo. Ele não substitui, né? Teria que ser uma quantidade bem ampla, né? Pra poder dar essa substituição. Mas ele também é rico em ferro e proteínas. E alguns com propriedades medicinais, né? No caso de uva de leão, ganoderma reiche, né? Que incrível. As pessoas em casa, toda vez que a gente tem uma culinária com cogumelos, nunca tivemos um cogumelo tão bonito desse, eu falo pras pessoas que a gente não pode lavar os cogumelos, né? A gente tem que limpar com um paninho ou com uma escovinha, é assim que faz? Como é que é? Os cogumelos, ele funciona como uma esponja, né? A maior parte, se a gente olhar até pelo saquinho, não sei se a câmera consegue pegar, a gente vê bastante umidade aqui. Então, ele por si só, ele já contém água. Então, assim, o nosso cogumelo, a gente colhe ele, limpa sempre o talinho dele, que é o ponto que tem contato com o substrato, apenas pra tirar aquele excesso de terrinha ou excesso de palha, né? E nunca molhe ele. Porque se a gente molha ele, ele absorve essa água e assim aumenta a possibilidade de contaminantes, né? de fungar realmente o cogumelo. Agora que o gosto também, você perdeu todo o gosto. Vamos vindo pra cá, porque você trouxe coisas pra gente aqui, é isso? Sim. O que você trouxe pra gente? Que pratos são esses, tá, Yann? Aqui a gente tem um ceviche de riataque, o marrom, né? Que é aquele que tá no saquinho. Aqui a gente tem um cogumelo frito, né? Ele na chapa, que a gente vai, inclusive, fazer ele hoje aí pra vocês. É um modo bem fácil e rápido de preparar o cogumelo. Legal. E aqui a gente tem um bolinho vegano, de caranguejo vegano. Caranguejo vegano? Com juba de leão. O juba de leão, ele é uma carne, assim, que ele tem bastante semelhança no paladar e com frutos do mar. Então a gente, né, a culinária vegana traz bastante ele na... Não uma substituição, né? Mas pra trazer esse gosto, é. Que incrível! O que você vai fazer pra gente, então? Vamos aprender a fazer um prato rápido com cogumelos? Porque a gente fica em casa. Tá, Biane, mas assim, coloca no molho, né? O que que eu uso? Então você vai ensinar pra gente agora? É, aqui eu vou ensinar um prato bem fácil, rápido, assim, no cotidiano. Ele é muito fácil. A gente tem chimé de cinza, o premium aqui, o hirataki salmão, alho, tomilho, manteiga e um salzinho. Então a gente vai botar ele na frigideira e praticamente só dar uma frigideirinha, uma esquentadinha nele. Uma esquentadinha nele. Isso. Deixar ele dar uma douradinha e ele tá pronto. Ótimo! Pode ir mão na massa aí. A gente vai colocar a receita pra vocês certinha no nosso Instagram, mas é muito legal isso porque eu fiquei pensando, né? O que você faz e onde você chegou, né? Como a vida da gente muda e o conhecimento traz pra gente, de repente, dons que a gente não imaginava, né? Exato. Você vai começar a cuidar da terra, que eu acho que deve ser uma terapia incrível, que é, né? Quando a gente tem um tempinho em casa de fazer poucas coisas, que seja a nossa hortinha, que seja os nossos temperos, acho que as pessoas em casa já gostam muito. É uma grande terapia, né? Então! E até vai pra cozinha agora. Você gosta de ficar criando pratos também com os cogumelos pra poder compartilhar? Eu gosto sim. Eu tenho bastante amigos, né? Veganos, vegetarianos, que adoram cozinhar também. Então eles sempre estão em casa lá com a gente, dando dicas. Mostrando opções e acabo aprendendo bastante com eles, assim. Que demais! Eu fiquei sabendo, você é amigo do Luthi, do nosso querido Luthi, é isso? Isso! Um beijo pra você, Luthi! Luthi já gravou muitas reportagens comigo. Quando eu entrei no Santa Receita, foi o comecinho do programa, ele também tava aqui, produzia as minhas pautas. E eu, uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo. Saudade de você, viu? O Luthi é um grande amigo. Ele é uma fofura. A gente conhece muito desde pequeno, fizer muita música, muito barulho por aí. Que gostoso! Aqui eu tô jogando, joguei um fiozinho de azeite na frigideira pra ela dar uma soltadinha geral. E eu vou entrando com os cogumelos. Já colocou a manteiga, né? Já coloquei a manteiguinha. Aí eu vou entrando com os cogumelos, deixo eles darem uma sentadinha, né? Porque o cogumelo, quando a gente joga na frigideira, eles encolhem, né? Uma coisa que é legal também, o cogumelo pode ser congelado, a gente pode tá congelando ele pra preservar a pericidade dele. E eu congelo como? Você pode congelar num saquinho plástico. E quando você, uma coisa muito importante é quando você tirar ele do congelador, você jogar ele direto na frigideira. Nunca deixar que espere descongelar. Porque daí vai pegar a aguinha e vai esponjar, né? Isso. Boa. Daí eu jogo direto. Isso. E a melhor forma de se armazenar o cogumelo é em sacos de pão. Ah, é? Isso. Aqueles sacos craft. Então, assim, a gente usa umas bandejinhas biodegradáveis, né? Aham. A gente recomenda sempre quando a bandejinha chegar em casa, tirar o plástico, né? Em cima, o seu filme. Colocar dentro de um saco craft ou um saco de pão, que inclusive a gente manda junto, e conservar eles lá dentro. Porque assim diminui a troca de umidade com a geladeira. Eu não sabia disso, eu nunca fiz isso. Eu chego, compro e deixo a bandejinha ali dentro da geladeira mesmo. Se for deixar uns 4, 5 dias é de boa, assim, é tranquilo, né? Agora, se você quiser segurar um pouquinho mais, 7 a 10 dias, a gente recomenda sempre estar armazenando no... No saquinho de pão. No saquinho. E dentro da geladeira. E dentro da geladeira. Agora, se eu quiser congelar, saquinho normal. Ele pode ficar com a aparência um pouquinho mais ressecadinho, né? Por conta dessa troca que ele impede, né? O saco impede essa troca de umidade. E fica... E conserva por mais tempo, né? O cogumelo. Que interessante. Gostei disso. Vocês... E assim, no congelador a gente faz o esqueminha do saquinho plástico, né? Tira aí daquela bandezinha, põe no saquinho plástico, fecha e vai pro congelador. Usou, vai usar, tirou direto na frigideira e deixa descongelar na própria frigideira. Adorei, minha gente. Que cheiro bom! Gostoso, né? Bom demais esse cheiro. E rapidinho. Rápido demais. Bem simples, rápido, uma receita pro dia a dia, ótimo. Ai, que delícia. Pode comer? Pode comer. Nossa. Tayan, é muito bonito. Eles são lindos, tá? Vou comer um por um. Obrigado. Tá bom. Nossa, que saboroso. Esse é o Hirataki salmão. Nossa. Que delícia esse. Gostos diferentes. Esse é o Hobbitaki marrom. Ele é mais suculento. Sim. Ele é mais aquoso, né? Sim. Então você come, ele desmancha mais assim. Nossa, que delícia. O rosa é um pouco mais fibrosinho, né? É, mas que bom. Tem um gosto mais acentuado. Mais acentuado, exatamente. O cogumelo, ele traz o gosto umami, né? Que é um paladar que a gente, né? O ser humano tem. Nossa. Não sei qual que eu gostei mais. Eles são muito maravilhosos. Vou fazer os três mesmo junto. Dá. Arrasou? Ele arrasou demais. Eu acho que ele tem o conceito inhame. Nham. Que delícia. Fiquei incrível. Arrasou. Muito delicioso. Hum. Que bom que você gostou. Você arrasou. Estou feliz. Como que a gente encontra vocês? Vocês entregam pra onde? A gente trabalha em Taubaté, né? O nosso cultivo é em Taubaté. Entrega pra todo o Vale do Paraíba. O pessoal pode estar encontrando a gente no nosso Instagram, na nossa página do Instagram, arroba chapéu de palha e cogumelos. E também pode estar... Vou colar o número, tá? Pode. Pelo WhatsApp também, né? Tá mandando mensagem, a gente combina as entregas. Tem dias de coleta, de entrega, tudo. E será que vai pra Grande São Paulo também? Consegue ir? Estamos começando a enviar pra Grande São Paulo, né? A gente fez alguns envios nesse dois meses que passaram. Mandamos bastante juba de leão pra lá, bastante cogumelos exóticos pra lá. Que incrível. Eu adorei. Tá comprando esse mercado aí. E sabe o que é mais interessante, né? Que é o que eu comentei com você. Que a vida da gente acaba mudando e a gente vai descobrindo coisas. Vocês hoje são produtores. E a gente fala muito aqui pras pessoas do Santa Receita pra gente comprar dos pequenos produtores. Pra incentivar as pessoas, né? E porque você vê que é um trabalho extremamente artesanal. E saber a procedência, né? Do produto. Exato. A gente faz todas as etapas. Entrega os produtos muito, muito frescos, né? Colheitas diárias. Diversidade. Quanto tempo demora pra eles brotarem? Não sei se é assim que fala. É, cada espécie tem o seu tempo, né? Cada espécie... O rosa, por exemplo, é uma espécie muito agressiva. Uma das espécies mais agressivas que a gente fala que é... Ela domina muito rápido o bloco e frutifica bem rápido, né? Coisa de 15 dias eu já tenho o bloco frutificando. 15 a 20 dias eu já tenho o primeiro fluxo do bloco, né? Depois a gente faz essa colheita, o bloco adormece um pouco. Depois de uns 3, 5 dias ele volta a produzir de novo. Que incrível, viu? Incrível demais. Eu adorei. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigada. E muito sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada. Adorei. Você de casa gostou? Você viu que interessante? Quanta coisa legal que a gente tá aprendendo hoje, né?